Minha carreira, né? Eu acredito que eu fiz uma carreira. Eu batalhei muito pra chegar aonde eu cheguei. Eu acho que foi muita força de vontade, muita fé em Deus, né? E muitos amigos, grandes amigos, porque sem amigos a gente não faz nada. Eu acho que também o mais importante disso tudo, dessa carreira, foi o que eu aprendi. Foi tudo que eu estudei. Eu comi muitos livros, né? Então, hoje eu estou com 48 anos de idade e eu me sinto como uma mulher realizada. Realizada intelectualmente, realizada com todos os caminhos que percorri com a arte. Eu acho que pra viver todos esses desafios e viver todas as emoções que eu vivi, os amigos que eu conquistei e tudo que eu perdi, porque eu perdi também muitas coisas, porque eu renunciei também muitas coisas, coisas pessoais. Mas eu acho que o que eu não consegui renunciar foi o otimismo, a alegria, a fé, o amor e principalmente o amor ao Brasil, né? E eu acho que a arte me envolveu, me envolveu de corpo e alma e espírito e paixão. Eu vejo dessa forma. Então, a arte é a minha vida. Então, eu sou uma pessoa feliz, realizada. Agora, é óbvio que eu tenho ainda muito o que aprender, porque todos os dias a gente aprende, né? Mas eu acho também que eu posso ensinar, eu posso trocar experiências, né? Enfim, a minha carreira tomou um rumo no qual eu não esperava, né? Eu esperava, sim, em viver da arte com dignidade e ser feliz no que eu gosto. Mas eu fui, a arte foi me preparando para um outro caminho, né? E através da arte eu fui percebendo a parte social do país, a parte política. Apesar que eu nunca fui ligada à política, mas aí eu fui me sensibilizando. Eu fui no meu dia a dia, o meu contato com os meus leitores, com o meu público telespectador. O contato com as pessoas na rua. Isso tudo foi me sensibilizando, foi me tocando. E eu digo, nossa, eu preciso fazer alguma coisa. E eu acredito que eu sempre fiz. Eu fui fazendo sem me dar conta. Dia após dia, passo após passo, ano após ano, mês após mês. Construindo, fazendo parte da história da cultura do país. Então, eu acredito que eu desenvolvi uma carreira, mas ao mesmo tempo eu me preocupei, quer dizer, com a parte social. E fui fazendo social também, ajudando as pessoas. E aí, quando eu comecei a atingir o ápice, porque a arte, ela toma a via da singularidade, da particularidade para chegar à via da singularidade e por aí vai. E aí, eu fui percebendo que, não sei, a coisa foi me levando para outros, novos desafios, novas conquistas, novos projetos. E aí, eu comecei a me sentir, comecei a crescer como um ser humano, como mulher, como mãe, como avó também, porque eu já sou avó. Comecei, e aí eu comecei a me envolver mais e mais e mais em tudo, né? Em toda a minha carreira. E quando eu vi, eu digo, peraí que eu tenho que fazer alguma coisa para o social. Então, eu acho que, pela gratidão de ter tido esse privilégio, de ter encontrado esses amigos especiais, as pessoas especiais que Deus botou no meu caminho, proporcionou, e que me tornaram, me ajudaram, né, a ser também uma pessoa melhor, né? O Paulo Coelho, por exemplo, né? Eu acho que eu dou minha carreira a ele, me ajudou muito, me apoiou muito, né? Me incentivou também. Então, e vários amigos lá da Academia Brasileira de Letras, que eu tenho orgulho, porque essa semana, com a eleição do Cícero Sandroni, do escritor Cícero Sandroni, para a presidência da Academia, eu percebi, assim, um carinho com o que todos têm por mim. E falaram, olha, Leda, inclusive o Murilo Melo Filho, né, o acadêmico e escritor, jornalista Murilo Melo Filho, ele falou, Leda, o que você precisar, você sabe que você pode contar da Academia. E aí, eu conversei também com o Cícero Sandroni, e dei um abraço nele, desejei felicidade, e torci, falei para ele, olha, meu desejo é que o senhor consiga manter esses laços de amor com a cultura, com a Academia Brasileira de Letras, e dando continuidade em tudo que o Marcos Vinícius Vilassa, que é o ex-presidente acadêmico da Academia, que ele abriu muito, fez muitas coisas, ele foi um presidente, assim, excepcional. Então, que o acadêmico, né, e agora presidente que vai ser empassado no dia 13 de dezembro, o Cícero Sandroni, que Deus permita e que ele consiga, né, continuar tocando na Academia Brasileira de Letras pra frente. E, enfim, então, o que que é o sucesso, né, que hoje tá acontecendo na minha vida? Eu acho que, de uma certa forma, eu sempre tive sucesso, né, sucesso no sentido de conquistar as coisas, de conquistar amigos, de conquistar pessoas, de conquistar leitores, né, e, então, isso já é o sucesso, né, agora o sucesso, sucesso no sentido da palavra, sucesso, né, que você vê o retorno, o reconhecimento do seu trabalho, o respeito, a admiração, né, é que o povo, né, o público, o deleitor, o povo, né, lhe dá essa resposta, é quando ele se sente gratificado e dizer, olha, eu li o seu livro, eu me sinto a pessoa melhor, quando eu vejo você, converso com você, eu fico mais feliz, quer dizer, você é uma pessoa que me faz bem. Então, isso é maravilhoso, né, ouvir isso, então, e conviver com o sucesso, eu acho que é o trabalho bem feito, né, com muita humildade, né, aprendendo todos os dias, e, e também o sucesso, ele é efêmero, porque ele, se você não tratá-lo bem, ele vai mal. O sucesso é que nem o amor, porque o amor, se ele não é bem tratado, ele é eterno, mas ele sai daquela energia daquela pessoa e vai para uma outra energia, uma outra pessoa, ele se desencanta, né, ele perde o encantamento, né, Então, e o sucesso é assim, ele é efêmero, ele precisa ser bem tratado, assim como o amor, precisa ser bem tratado, senão ele, o amor ele não morre, ele apenas, ele, aquela energia do amor, daquela doação, ele vai para uma outra energia, para uma outra pessoa, para uma outra conexão.